No vídeo de hoje, eu vou tentar conquistar a minha primeira vitória no Bad Wars em 2024. Bom, rapaziada, já puxei aqui a primeira partida, já vou ajeitando a minha fita do drag enquanto isso, né, porque senão não tem nem como. Quem me acompanha aqui no canal sabe que faz tempo que eu não faço facecam e eu não curto muito, tá ligado? Mas esse vídeo aqui, digamos que é especial, porque por mais que não seja o primeiro vídeo de 2024, é o primeiro vídeo gravado em 2024, né, porque o outro foi em 2023. Vixe, mano, primeira partida já caí no mapa de triagem, mano. Nem joguei ainda, tô nem aquecido, mano. Nossa, eu não sei se eu vou conseguir ganhar essa aqui de primeira não, rapaziada. Mas ok, mano. Já cheguei aqui, tem um cara na minha frente, pega o strafe, calma. Derrubando o void. Ui, ui, quebra! Tá. Oxi! Nossa, eu achei que eu ia morrer, mano, beleza. Mas enfim, mano, e eu tô até com esse skin de pinto, rapaziada, mas é porque o pessoal aqui do Munch é meio esperto, tá ligado? Então mesmo eu com barra fake, esse cara me reconhece às vezes, mano. Ainda mais porque quando você tá de fake, o símbolo do Bad Lion continua. Ai, meu Deus. Calma aí, meu filho. Calma. Esse cara aqui tá meio lagado, véi. O cabelo dele tá atrasado. Matei, GG. O Munch agora tá com essas animações de abate, de quando quebra a cama, é bem da hora, mano. Mas enfim, vou vir aqui pro meio, mano. O último cara que tá faltando aparenta ser bem tryhidezinho. Então vou tentar pegar esses gimos aqui. Vixi, o cara já me viu, já. Lascou. Deixa eu pegar aqui esse aqui. Ah, se bem que eu vou tomar um dano, né, mano. Olha, ele tá vindo atrás. Meu Deus, ele tá com speed, véi. Ele tá com speed ou não? Ele veio muito rápido. Tá, dei uma escapada nele, mano. Agora eu vou quebrar aqui a cama. Eu espero de verdade que esse cara não esteja de speed, mano. Porque senão eu tô lascado. Se bem que eu posso comprar uma aqui agora, né. Então não sei se eu tô tão lascado assim. Ixi, ele caiu no void, é isso mesmo? Meu Deus, mano. Ué, tá faltando um... Ah, tá faltando um vermelho. Ele quitou. Deixa eu ir pra lá. Ah, a cama foi destruída sozinha, mano. Beleza, GG. Nossa, pior que é verdade, né. Eu acabei de ganhar a partilha, mano. Mas essa não valeu não, rapaz. Ela tava muito fácil, mano. Matei, acho que o quê? Uns dois, três caras só, no máximo. Não que se eu vencer, o vídeo vai acabar, né, mano. Não vai ser assim. Mas eu quero conquistar uma vitória digna, digamos assim, né. E essa capinha linda aqui, rapaziada, pretinha do Iter, é a minha do Bad Lion. Então se você usa o Bad Lion ou estiver interessado em comprar, eu vou deixar o link aí na descrição, beleza. E é isso, mano. A partilha já vai começar. Vou comprar aqui os blocos. Vixe, eu guardei o ouro errado, mano. Como eu tô jogando de madrugada, mano, é bem capaz de eu cair com os tryhardzinho às vezes. Oxi! Que isso? Ou com o hack, né? E ele tá com o hack de quebrar a cama automático ligado, mano. Se vocês repararem, mano, ele tava tentando quebrar a própria cama. E depois que eu morri, ele também tentou. Ó, tipo ali agora, ó. Tá vendo que o hack dele tá bugando? Mas eu acho que eu consigo matar esse cara, velho. Ou não, né? Vamos quebrar a cama. Cadê ele? Nossa, ele não recebeu o KB, velho. Meu Deus. Mano, olha o God Bid do cara, rapaziada. Meu Deus, mano. Se bem que ele já vai quebrar a minha cama, né? Eu ia comprar a espada de ferro, mas nem vai dar. Nossa, ele já quebrou a minha cama. Calma. Um hit! Não, mano, um hitzinho matava ele, velho. Tá, mano. Hackerzinho estragou nossa partida, mas não tem problema. Puxei outra aqui, tá ligado? Tô passando aqui rapidinho, rapaziada. Só pra recomendar pra vocês uma das melhores lojas atualmente pra se comprar Minecraft, que é a Zaki Shop. Aqui tem Kade Minecraft com acesso ilimitado. Kade Minecraft original com acesso ilimitado. Capa da Optifine. E o Minecraft que já vem com três capas, mano. Que é a capa da migração, a da vanila e aquela rosinha nova, tá ligado? E, rapaziada, o preço dessa loja aqui, cara, tá muito em conta. Vai por mim. O Minecraft original no site da Microsoft atualmente, se eu não me engano, está a 30 dólares, tá ligado? Que dá mais ou menos um pouco menos de 150 reais, tá ligado? E aqui, mano, por 90 reais você consegue comprar um Minecraft original. Já garantir aquela capinha da off, tá ligado? Por 35 reais. Ou até mesmo comprar esse Minecraft original aqui, tá ligado? Que é 10 reais mais caro que o site original da Mojang, porém ele vem com três capas, tá ligado, mano? Pra quem não sabe, se você comprar no site oficial da Mojang, você não recebe capa, ok? Então é isso, rapaziada. Eu comprei aqui na Zaki Shop, tá ligado? É uma loja que, particularmente, eu recomendo bastante, mano. É uma loja segura pra comprar teu miningzinho, tá ligado? E é isso, bora voltar pro vídeo. Eu não sei se eu terminei de falar, mano, mas eu não sei se eu tryhard ou não, porque como eu tô jogando de madrugada, pode até ter uns tryhardzinho aqui, entendeu? Não tryhard, né? Mas uns carinha bom, mano. Tryhard mesmo é o Spector, aí não tem como. Ixi, o cara morreu sozinho aqui, beleza. E também como tá de madrugada, as partidas são bem rápidas, porque o pessoal quita, o pessoal joga até melhor, então tipo, mata os caras do lado mais rápido também. Mas enfim, rapaziada, já vou sair rushando pra cá, tá ligado? Eu tô indo pra ilha do azul, mano. Eu já peguei o Dima dele também, então eu já garanti a minha proteção e eu tirei a proteção dele. Quebrei aqui a caminha, vou upar aqui, tá ligado? Comprar uma espada, fire e eu acho que já dá pra rushar nele, mano. O cara ficou no shift, mano. E achou que eu não vi... Meu Deus, mano, o que que foi isso? O cara simplesmente ficou no shift do nada e achou que eu não vi ele. Eu ia gastar essa fireball pra rushar ali no rosa, mas como a proteção dele é de argila, eu vou economizar, entendeu? Pra quebrar a cama. Ixi. Não, mano, meu bloco não tá saindo, velho. Calma, eu vou subir um bloquinho e eu vou esquipar ele. Ui. Ou não, né? Porque ele tá com uma fireball em mim. Calma, eu acho que eu vou conseguir esquipar sim, mano. Será que ele vai tentar subir torre? Tô aí na cabecinha dele. Nice. E agora eu vou pra cama... Mano, eu não fiz isso, velho. E eu acabei de perder minha cama pro amarilho. Nossa, ele tá muito mais forte que eu, velho. Nossa, corre, 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 corre. Ai, não dá pra correr, rapaziada. Cara, eu nunca ligo pra vitória nos meus vídeos. Eu simplesmente só jogo e ganho todas. Aí hoje que eu quero ganhar, mano, eu simplesmente perco, tá ligado? A primeira, digamos que não valeu, porque foi muito fácil. A segunda, se eu não me engano, teve hack. A terceira, que foi a última, eu acho... Eu morri igual cocô. Então, mano, tá complicado. Mas é isso. Simbora pra mais uma. Eu espero que essa aqui, pelo menos, eu vença, mano. Ok? Eu não conheço muito bem esse mapa, mas eu acho que com 12 ferros já dá pra ruxar, tá ligado? Ó, o manito já tá vindo pra cá, mano. Deixa eu subir uma torrezinha aqui, porque ele tá subindo também, tá ligado? Calma. Ai, que isso, cara? Calma, você tá muito... Muito assanhadinho. Ó, ele ficou vivo, velho. Falta que ele ficou bem meado. Se eu descer daqui, eu perco vida. Calma, vou pular nele. Deixa eu matar na mão, velho. Ah, não. Era pra ele ter caído no Void. É por isso que eu quis ir na mão. Mas eu vou guardar aqui os minérios dele. Perfeito. Calma. Será que eu consigo cumbar? Ai. Tá, morri, mano. Naquela hora ali, eu quis ir na mão... Ixi, o cara quitou. Eu quis ir na mão pra ele poder morrer no Void, tá ligado? Daí eu quebrar a cama dele e ele morrer direto, mano. Só que, né, ele tava meio meado e acabou que morreu na mão mesmo. Mano, acabei de chegar aqui no meio, velho. E aparentemente esse meio aqui é todo meu. Mas não sei se eu vou pegar a esmeralda ou não, mano. Eu sou um tipo de pessoa que tem muita preguiça de pegar a esmeralda, mano. Vocês não têm ideia. Ó, o verde tá bem aqui. Quebrei, mano. Eu acho que o amarelo tá vindo pra cá, velho. Eu não tenho certeza. Pega. Aquele combozinho pra ficar esperto. O pio, espada e armadura. Já comprei aquele shilling aqui também pra me ajudar, tá ligado? Será que chega, velho? Tá, chega de boa. Eu não sei como é que o amarelo errou a fireball pra cá. Vou quebrar aqui a cama dele. Ele tá bem distraído, mano. Ó. Será que eu consigo combar? Ah, não. Ele vai fugir, velho. Não faz isso comigo, não. Não faz isso comigo, não. Não faz isso comigo, não. Cara, não, não, não. Não vai de fireball, não, 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 não. Ó, ele tá aqui em cima. Eu acho que ele não me viu. Ele não... Ah, ele viu agora, né? Mas ele vai tentar correr, certeza. Ele não vai ficar PVP, não. Ah lá, vai morrer de queda. Vai morrer de queda. Vai morrer de queda. Se pular, morre de queda. E se ficar, morre. Mano, eu vou dar um tapinha só nesse cara. Calma. Morreu de queda. O cara ficou desesperado ali, rapaziada. Porque se ele ficar, você ia morrer pra mim. Se pular, você ia morrer de queda. Não sei se aquele cara ali é o azul, porque tá bem longe. Eu não consegui ver o nick dele. Tá, é o azul e o cinza, mano. Deixa eu aproveitar aqui que tem o rosa distraindo o azul. Calma, bota o botão na cara. Ele vai fugir, velho? Não, não foge, não. Tá, matei. Agora eu vou vir aqui nesse rosa, mano. Ai, meu Deus. Quebrar aqui a badge dele. Só falta ele, mano. É isso mesmo? Eu acho que só falta ele, rapaziada. Calma. Pega aquele combozinho. Ai, quem foi combado sou eu. Calma. 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 Ah, vai ser difícil combar esse cara aqui, mano. GG, rapaziada. Primeira vitória é digna, né, mano? Bom, rapaziada. Nessa partida aqui, eu decidi puxar no Hilex, tá ligado? Como eu disse pra vocês, tá sem player. Mas sempre no modo adulto em gente jogando. Então eu puxei aqui. Pra conseguir conquistar minha primeira vitória aqui no Hilex também, tá ligado? Por mim, eu até jogaria no Bad Wars do Flame também, mano. Porque o Bad Wars... Caramba, eu rei a mira igual. Mas vou quebrar aqui a cama dele. Mano, tomara que meu amigo esteja esperto e não deixe o cara quebrar. Nossa, cama. Meu Deus. Calma, já levei aquele combo aqui pra ficar esperto. Nossa, velho. Mas ele quitou, mano. Então aqui veio pra mim. Mas como eu tava dizendo, por mim, eu até jogaria no Flame também, tá ligado? Só que como eu tô jogando de madrugada lá, não tem muito player, mano. Então o jeito é conseguir minha primeira vitória tanto aqui no Hilex, tanto no Mush. Eu até pensei também em pegar minha primeira vitória no Hypixel. Só que, cara, eu não sou de jogar lá, entendeu, rapaziada? Então, não sei, mano. Se o servidor não fosse tão lagado, mano, eu acho que eu até tentaria... Vixe, tem um amarelo vindo aqui, mano. Deixa eu subir na base do vermelho. Mano, os dois amarelos morreram pro vermelho, mano. Será que eu consigo roubar aqui o meu... Ai, não consigo não! Cara, eu tô vindo aqui na base do azul agora e um acabou de morrer, mano. Vou tentar quebrar aqui a cama. Torcei pra que não tenha endstone, mano. Vixe, tem endstone. Mano, quanto tempo será que demora pra quebrar na mão? Será que esses caras vão me ver? Ó, tô quebrando. Já tá na metade já, eu acho. Vou ficar bem coladinho pra ninguém me ver. Tá, consegui quebrar. Mano, eu quebrei na mão, velho. Meu Deus. Morre no Void. No Void, no Void. Não, eu queria no Void. Meu Deus! Quem foi pro Void foi eu. Agora tá 2v1, mano. Ah, não, velho. Eu literalmente acabei de estartar uma partida Bad Wars dupla aqui, só que eu tô solo versus duo. Eu acho que o jeito vai ser abandonar minha cama aqui, mano. Porque esses dois caras aqui aprendam a jogar bem juntinho, tá ligado? Um tá pegando diamante, o outro tá rushando. Então, eu já vou vir pra cá, mano. Eu já sei que eu vou perder a cama mesmo, então não tem problema. Ó, vou trapar esse cara. Calma. Será que dá tempo de quebrar ele e morrer? Tá, o primeiro já foi, rapaziada. Só falta um. O cara tá bem aqui já. Ele tá subindo torre. Eu vou fingir que eu não vi, rapaziada. É pra ele pular em mim. Calma, fiz isso. Nice. Volta do Void. Matei os dois, velho. GG. Tá, vou rushando pra cá, rapaziada. Tem a cama do amarelo aqui. Um morreu. Vou tacar logo a Fireball aqui. Pra eu quebrar. Ah, vixe, mano. Não quebrou. Ah, não, mano. Não faz isso comigo, não, velho. Não faz isso comigo, não. E o outro morreu também. Não vou atrás, não, velho. Quem será que vai dar a bola primeiro? Será que é esse Raunter aqui? Vamos ver se vai ser esse Raunter. Ai. Meu Deus. O que eu fiz aqui agora, velho? Mano, esse cara coloca muito bloco. Jogou Fireball em mim. Perdeu de vista. Voa de novo. Ai, velho. Matei um. Matei dois. Tá. Agora eu vaso, né, mano? Porque já estão sem cama mesmo. Não preciso mais me preocupar, porque eles mesmos podem morrer sozinhos. Acho que eu tinha a proteção Sharp ali, mano. Porque os caras estavam muito na vantagem com aquela regeneração na ilha. Falando em regeneração, tem uma maçã dourada mágica aqui no Ralex que eu nunca usei, velho. Eu nem sei pra que ela serve. Deveria ter uma descrição mostrando pra que que ela serve. Eu vou de TNT, então, mano. Ixi, se bem que não vai dar, não. Porque eu fui inventar de comer a maçã bem na hora. Calma. Pelo menos trapar ele... Ah, não deu, não. Deixei quieto. Ele ficou vivo. Ai, será que deu tempo de quebrar? Quebra, 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 quebra. Tá, deu tempo. Ai, o cara já tá aqui, velho. Meu Deus. Tá, matei. Vou dele passar na ponte. Ai, eu errei, mano. Como que eu errei isso, velho? Como que eu errei? Ele vai voltar do Void. Calma. O que que esse cara tá fazendo, velho? Agora. Nossa, eu errei de novo, mano. Vou atrás dele. Simbora. 3, 2, 1 e... Mano, eu sou muito ruim de arco. Não é possível, velho. Vou dele passar na ponte. Mano? Oi, amigo. Velho, o cara tem Fireball infinita. Se ele tiver mais uma, eu me mato. Ah, mano. O jeito vai ser eu subir ali mesmo, viu? Nossa, eu subi muito alto. Meu Deus. Ué. Ah, ele desceu, velho. Não faz isso comigo, não, mano. Nossa. Calma. Ai. Ai, pegou o combo. Ai, ai.